Bem pessoal, estamos executando aqui um banheirinho, aqui vai ser a instalação de chuveiro e aqui é o vaso, aqui é o ralinho do chuveiro, está alto porque ele vai ser colocado aqui. Aconteceu uma situação diferente aqui pessoal, vejam, esse cano vai ficar na mesma direção da parede e a estraliça também está nessa mesma direção, então precisou fazer um reforço aqui, situação diferente, vejam, o cano de 4 polegadas vai ficar dentro da coluna, vejam, olha, o cano de 4 polegadas vai ficar dentro da coluna, porque aqui embaixo não tem parede embaixo, então há uma necessidade de fazer um ligamento para reforço, vejam, com 6 barras de ferro de 3 oitavos.